Com uma bagagem de mais de 35 anos de carreira, Fátima Campos Ferreira continua a ser uma das jornalistas mais importantes do panorama televisivo português. Prova disso, a missão que lhe foi atribuída de acompanhar o Papa Francisco no Vô Papal, na quarta-feira, 2 de agosto, desde Roma até Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude. Nas suas redes sociais, não escondeu orgulho por poder fazer parte deste momento, partilhando vários registros da viagem, nos quais surge sorridente e confeições felizes. Efetivamente, é uma aventura que simboliza a volta que a comunicadora deu por cima após tempos extremamente atribulados na sua vida. A nível pessoal, sofreu o golpe da inesperada morte do marido, Manuel Rocha, a 12 de fevereiro deste ano. Segundo afirmou na entrevista ao programa, Gocha, o e-diretor de informação da RTP, contribuía com o equilíbrio que necessitava na sua vida, o manel foi o talento, a criatividade, o sair do livro e agora tens que pensar e fazer. Sempre fui a tal pessoa que apesar de comunicar razoavelmente penso mais do que aquilo que digo. E ele foi alguém que me incentivou a fazer. Esse talento e criatividade permanente que ele tinha. Sobre a forma como esse evento influenciou a sua perspetiva, explicou as lições que conseguiu retirar da tragédia. É viver de outra maneira, é pensar que a vida continua até um dia. É continuar o resto que me falta. Frisou. Fátima que lançaria somente mês e meio depois, a sua autobiografia familiar, O Infinito está nos olhos do outro, uma oportunidade para abrir o coração. Tenho muitas limitações, estou velha. Já não sou a rapariga gira e agradável. Sou hoje uma mulher sessentona, que está a lutar para sobreviver e continuar a viver. Este livro é uma espécie de luto para mim. Explicou a revista Flash, em abril. É uma espécie de luto para mim. Obrigado.